3, 2, 1 3, 2, 1 Toda a verdade tem que ser falada E não vale a pena se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito Com você não posso mais ficar Não vou ficar não Não, não Não posso mais ficar não Não, não Não, não posso mais ficar não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não terá escondição Não, não Não, não Pelo surpresa eu fico agora Te deixar embora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar sozinho é minha solução Não, não Não, não Não tem mais solução Não, não 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 A CIDADE NO BRASIL